Alô Betinho, Betinho Nascimento, ao vivo aqui Betinho, Betinho, vem pra cá Betinho, olha aqui ó Bora, bora-se, 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 bom dia do ar, bom dia pra você, bom dia pra Paraíba inteira Eu tô aqui na ladeira da mata que divide alto plano em Cabo Branco pra começar o estado de reação de hoje Trazendo informações pra população paraibana sobre esse incêndio, inclusive de grandes proporções incêndio de grandes proporções nesse momento aqui, inclusive quando a gente chegou, estava aqui chegando também passando na verdade o caminhão dos bombeiros, caminhão bombatante, que acredito que foi acionado justamente para esse incêndio que acontece aqui nessa região de mata, em diversos pontos, dá para observar o fogo queimando tudo queimando as árvores aqui nessa mata a gente observa que o mato seco aqui nessa montanha, nessa barreira e aí esse mato, ele é de fato propício para que essas chamas acabem se alastrando rapidamente não se sabe ainda o que aconteceu para que esse fogo fosse iniciado só sei que está pegando, está se alastrando, dá para ver nas imagens do Erivelton Lins, que em diversos pontos aqui, da ladeira da mata no Cabo Branco, esse fogo está pegando, então dá mesmo para a gente dimensionar o espaço em metros né, se eu pudesse até dizer aqui quantos metros aqui, aparentemente é mais de 100 metros quadrados aqui, está pegando fogo agora nessa região de mata ressaltar aqui o apelo ao corpo de bombeiros que está na Paraíba já tem um ABT próximo a este local inclusive passou aqui agora pouco descendo a ladeira da mata acredito que também já acionado para esta ocorrência onde a gente observa que a vegetação e as árvores estão pegando fogo aqui na ladeira da mata por conta desse incêndio aqui na parte de baixo aqui na parte de baixo não dá para não dá para a gente ver dá para a gente ver na verdade que não pegou fogo ou seja, o incêndio começou possivelmente da parte de cima para baixo e está descendo aqui para inclusive perto onde passa muita gente tem ciclistas aqui passando os carros e motos descendo que essa ladeira da mata aqui neste local é justamente o acesso para quem vem de alto em plano descendo aqui para Cabo Branco então a qualquer momento com o fogo se alastrando pode chegar aqui as margens de fato desta avenida desta rua aqui dessa ladeira da mata e aí de fato vai complicar ainda mais a situação mas é sobretudo a destruição da vegetação destruição olha o fogo olha o fogo deixa aqui o fogo olha o fogo aqui na mata bota aqui a mata aqui cadê comigo aqui aqui atenção mostra aqui olha o fogo olha o fogo olha a fumaça cadê tirou a imagem é porque está lá é em produção me diz aí está lá é porque está lá sim 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 beleza olha gente rapaz é é esse negócio de fogo a gente às vezes fica na dúvida é um incêndio criminoso ou realmente é é o o fogo porque alguém jogou uma piola de cigarro aí diz não a temperatura está muito quente só a temperatura faz surgir um fogo dentro de uma mata só a temperatura só isso é possível eu queria entender só isso é possível né dizer não a temperatura está muito alta e por conta da temperatura alta está havendo focos de incêndio aí eu eu fico perguntando e achando que não é isso não alguém que joga alguma coisa é um incêndio criminoso aproveita que a temperatura está quente para jogar culpa na temperatura Betinho volta comigo agora eu vou falar